Então todas as vezes que eu for em caso de agente com GLP com fogo faz a prevenção aí com o extintor, viu Tanaquim? A prevenção com o extintor. A primeira atitude minha é observar a direção do vento. Então como eu estou observando que o fogo tem uma tendência, uma inclinação para o meu lado esquerdo a minha aproximação sempre será pelo lado a favor do vento nunca contra o vento. Porque se eu for atacar esse animal, esse fogo contra o vento a tendência dele é de me queimar. Então eu sempre tenho que atacar esse animal, esse fogo que é devorador, que é destruidor em caso de fora do controle eu tenho que ir numa direção a favor do vento. Então eu tenho a minha primeira técnica é utilizar apenas um dedo eu vou proteger a minha cartilagem vou me aproximar agachado vou chegar aqui e vou desligar o registro só isso Então por que que a sociedade entra em pânico? Porque existe uma informação deturbada de que esse botijão ele vai explodir e eu vou mostrar pra vocês que esse botijão ele possui um dispositivo que é chamado de plug fusível é chamado também de válvula de escape que ele em caso de acidente ele apenas tem 1% de probabilidade de explosão 1% então é quase zero tipo assim eu tenho 100 botijões e eles propositalmente foram jogados dentro de um fogo apenas um pode explodir então é um percentual muito baixo por que? essa válvula aqui aqui ó eu tenho essa válvula aqui ela é chamada de plug fusível certo? e essa válvula ela é confeccionada de chumbo e a sua estrutura ela é feita com o mesmo material do botijão ou cobre ou o mesmo material do botijão nesse caso aqui é feito de cobre então chumbo e cobre são dois materiais que não desprendem centelha então todos nós sabemos que o chumbo ele se encontra aqui no estado da matéria sólido ele está no estado sólido só que o chumbo quando ele recebe uma fonte de calor externa aproximadamente de 100 graus celsius ele muda do seu estado sólido para o estado líquido mudando do estado sólido para o estado líquido ele vai se dissolver e a pressão interna do botijão vai expelir ele para a área externa então ele vai sacar sacando ele vai aliviar a pressão interna desse cilindro e o cilindro não vai oferecer risco de romper ou seja de atingir o seu ponto de fusão o seu ponto de de resistência que ele tem então eu vou ligar aqui novamente e vou demonstrar outra técnica de combater esse incêndio ainda com o registro normal do lugar não houve nenhuma alteração você pega o cabo de vassoura dele tranquilamente pode chegar aqui não é esse lado se eu cortar muito eu vou entender que realmente não é esse lado aí eu venho é necessário é necessário que a pessoa tenha calma tenha o mínimo de conhecimento para ele poder dar a primeira resposta até o corcobeiro chegar no local é possível então vocês observaram que se eu forçar porque normalmente eu não vou saber qual é o lado que fecha e qual é o lado que abre se eu forçar e ver que não está está duro não está oferecendo resistência eu vou tentar pelo outro lado com o cabo de vassoura para manter essa distância minha aqui do corpo eu vou debelar esse princípio de incêndio eu vou te dar